A CIDADE NO BRASIL Hoje na luta nem fica tristinho de cara amarrada No ar essa gente estuda e brinca Eu assim sabendo o que escolher Eu quero ser doutor e eu professor Vou ser pendeiro, bom profissional Ninguém aqui vacila, o tempo todo brilha E nossos olhos luz especial No ar essa a gente fica esperta Aprende até a plantar e colher Vem cá menino, vem cá menina, calma O chão é bom e se plantar vai ter No ar essa o segredo enorme Ninguém descobre esse segredo não Aqui ninguém se cansa A gente canta e dança E tudo é feito com o coração Como o sabor do ar aça docinho Como o sabor do ar aça docinho Como o sabor do ar aça Achei bom e bonito Meu amor brincar Se anda maneira Se anda maneira Se anda maneira Se anda maneira Se anda maneira